Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 39 a 45 Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 40 a 45 e pulou de alegria no meu ventre. Me aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Querido irmão, querida irmã, a igreja estende diante dos nossos olhos durante esses dias as cenas que precederam o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós observamos detalhes, pessoas, circunstâncias, fatos que prepararam a vinda do Salvador do mundo. Hoje nós saímos de Nazaré e vamos a Aincarim nas montanhas perto de Jerusalém, onde morava aquele casal, Zacarias e Isabel. Gente da parentela de Nossa Senhora, o anjo tinha anunciado que Isabel, mesmo na velhice, estava grávida. Durante esses dias nós acompanhamos os acontecimentos, o anúncio do anjo à Nossa Senhora, o anúncio às Zacarias. E a Virgem Maria vai para a casa de Isabel e ali permanece aqueles três meses para servir. Ela estava grávida, Isabel também grávida, encontros das duas mães, encontros dos dois filhos e a criança que estremece, pula de alegria no ventre de Isabel. Que coisa impressionante. O ambiente é o ambiente da fé. Nossa Senhora que foi depressa, sabe Deus e foi a pé, ou não sei como que foi para a casa de Isabel, mas vai apressadamente para fazer o bem, para servir. E ali, quando a gente está nessa disposição de serviço ou de acolhida de fé, como acontece com Isabel, o resultado é que explode a alegria, a ação de graças, a festa que vem de dentro do coração pela ação do Espírito Santo. É palavra de vida eterna. Música Música Legenda Adriana Zanotto